Algum equipamento da sua casa queimou por causa de falha no fornecimento da rede elétrica? Agora com a resolução 1000 da ANEEL, o consumidor tem até 5 anos para solicitar o ressarcimento de equipamentos danificados. Outra novidade é que o consumidor pode consertar o aparelho por conta própria, sem precisar esperar o prazo definido para verificação da distribuidora. E mesmo assim, solicitar o ressarcimento. Atenção! Uma vez solicitado o ressarcimento, a distribuidora deve verificar o aparelho em até 1 dia útil para aqueles utilizados em armazenamento de alimentos perecíveis ou medicamentos e em até 10 dias para os demais aparelhos. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.